Gente, antes de te descontrar um pouco, porque hoje foi mais um dia daqueles de você não conseguir almoçar. Eu fiquei da meio-dia até duas horas da tarde, quem assistiu o Balan Geral viu participando com o Salsicha quase as duas da tarde. Lá em Paris Sandu, eu conversei com o delegado responsável por esse caso. E primeiro eu quero que você veja a reportagem do Evandro Mandadori, que é revoltante. Ele trouxe essa história ao meio-dia, trouxe link, algumas informações, eu conversei com o delegado, fui buscar informações da menina que permanece internada aqui no Hospital Universitário, onde a mãe está. Num vídeo gravado por pessoas que estavam ali, esse homem assumiu. Lógico que quando chegar lá na frente com o advogado, ele vai dizer que só falou aquilo porque estava com medo. Você já sabe que isso vai acontecer. Mas vamos ver primeiro a reportagem do Evandro, que ele produziu, depois chegou aqui com algumas novidades. E na sequência eu conto as novidades desse caso, desse homem de 68 anos, acusado de abusar de uma menina de apenas 10 anos. Conta pra gente, Evandro. Pressionado por populares, o idoso de 68 anos confessou nesse vídeo que violentava uma criança de 10 anos. Ele vai falar, espero que ele vai falar. Foi duas vezes só. Tá, e o que o senhor fez? Só, foi duas vezes só. Foi duas vezes o quê? Só. E o que mais o senhor fez? O senhor não fez mais nada. As pessoas ao redor queriam ouvir o idoso confessar, pois a criança já havia relatado tudo o que era obrigada a fazer. Fala, o que que ela fez, rapaz? O que que ela fez com o senhor? Só uma vez... Por que? O senhor obrigou ela? Não, não. Ah, ela fez o que ela quis. Não, não, não. Foi a vizinha da avó da criança de 10 anos que notou a fragilidade da menina e começou, com toda a sensibilidade, a perguntar o que estaria acontecendo. Ela estava com muito medo, muito assustada, e eu deixei ela brincar com os cachorros, para distrair um pouco a cabeça dela, e comecei a conversar com ela como se eu estivesse conversando com a minha filha. E eu mostrando todo o amor, carinho para ela, para tentar tirar aquele medo dela. E eu perguntei para ela o que que estava acontecendo, o que ela podia falar para mim. Daí, ela falou assim, eu perguntei o que que estava acontecendo, daí ela falou assim, tia, ele pegava nas minhas partes íntimas e pedia para mim pegar nas partes íntimas dele. Só que eu não queria fazer isso. Eu estou com muito medo, eu falei assim, não precisa ter medo. Aí eu falei, aconteceu mais alguma coisa? Daí, ela falou assim, tia, eu estou com muito medo. Eu falei assim, não precisa ter medo. Daí, ela falou assim, ele falou que eu não podia falar para ninguém e nem contar para ninguém. Ele só falava assim. Eu falei, ele te ameaçou? Daí, ela falou assim, tia, ele só falou assim. Aí, ela falou assim, eu estou com medo. Eu falei assim, não precisa ter medo. O delegado da Polícia Civil de Paissandu preferiu não comentar sobre o caso neste momento. Mas ressaltou que além do idoso que confessou o crime, a mãe também vai ser investigada, pois estaria levando a menina de apenas 10 anos para ficar aos cuidados do idoso. O idoso foi preso e encaminhado à delegacia, mas foi liberado por não estar em flagrante. A Polícia Civil está reunindo testemunhas e aguardando os laudos para seguir com o inquérito. O Conselho Tutelar, que também acompanha o caso, já deu a guarda provisória para a avó da menina. A gente fez o termo de responsabilidade e essa criança que foi violentada sexualmente por um indevido, ela vai hoje estar na responsabilidade da avó. Um termo até a gente que vai encaminhar para a promotoria, para depois regularizar essa guarda. Mas no momento, essa criança vai ficar em responsabilidade da avó. A mãe da menina tem outros cinco filhos e um deles ainda é de colo. O Conselho Tutelar afirmou que as crianças vão ficar sob os cuidados dos pais. O idoso suspeito do crime segue em liberdade. Nossa equipe passou em frente ao comércio de jogos que ele tem na cidade. Mas o estabelecimento estava fechado. Não foi descartada a possibilidade da criança ter sido violentada por mais de um criminoso, já que a mãe estaria na prostituição e, com isso, deixando a menina sob os cuidados de estranhos. A gente foi até o local, no endereço da avó, né, e estava lá a mãe, né, e a gente conduziu o HU em Maringá para os procedimentos, né, porque o Conselho, ele, na verdade, né, não os direitos da criança, é o que tem que ser feito. Levar para os procedimentos, né, para os médicos e passar a situação que está acontecendo no momento, né, e averiguar da criança. Eu comecei a chamar a reportagem, muito engraçado, né, e o Amarildo está aqui, que já fala comigo e vai dizer. Eu comecei a sentir dor de estômago, é engraçado como o psicológico da gente, ele é, ele é, ele, na hora, né, ele apita, dependendo do teu estado de espírito, do momento que você está. Seguinte, vocês podem não gostar do que eu vou falar. Pode deixar a imagem aqui. Vocês podem não gostar do que eu vou falar. Ele ontem foi conduzido à delegacia, o delegado de plantão atendeu à ocorrência, não havia o flagrante. Isso é a primeira coisa que nós temos que mudar. Por isso, quando eu digo para você voltar consciente, se nós tivéssemos deputados comprometidos com a vontade do povo, essa bosta dessa lei já teria acabado, porque uma criança abusada é um crime que vai levar e repercutir para o resto da vida. Então, ao acusado de ser o abusador, mesmo que ainda não provado, deveria ficar recolhido para que sejam colhidas as provas. Mas a lei exige que até nesse caso da pedofilia tenha o flagrante. Só que é difícil você pegar o flagrante, porque muitas vezes essas crianças são abusadas e ficam caladas. E ficam caladas. Tem muitas que me perguntam, ah, não dava para colher o DNA do abusador lá no caso do menino da escola? Não, porque a criança foi abusada na segunda, o pai só foi perceber na terça, quando ele já tinha tomado banho. E aí acaba limpando resíduos de DNA que possivelmente venham a ficar no corpo da criança. Aqui é a mesma coisa. Não tem o flagrante. Mas se a nossa lei fosse uma lei feita para o povo e pelo povo, situações dessas envolvendo crimes, por exemplo, como pedofilia, ah tá, beleza, tem acusação? Fica recolhido. Pode não ficar numa cela, mas fica trancado, fora do convívio social e da sociedade, para não fazer ou cometer outros crimes. Porque todo mundo sabe que a discussão existe entre pedofilia é crime ou doença. Pedofilia é praticado por uma pessoa que sofreu na infância e agora acaba aplicando o que passou, ou um criminoso que não pensa no ato praticado e acaba cometendo esses crimes. Até nisso existe a discussão. Se é uma doença, ele não vai parar mesmo tendo sido denunciado. Ele vai tentar satisfazer a laciva. No direito se discute muito isso. Então a gente precisa mudar. Mas como é que a gente mudou isso? Tem eleição no final do ano, gente. O seu deputado que vai votar na Câmara dos Deputados, depois a votação vai para o Senado, é votado pelos senadores, os cerca de 83 senadores, 81, sei lá quantos são, e depois volta para a segunda votação na Câmara, aquela questão do terço, dois terços, três terços, sete terços. E depois para a sanção presidencial. Mas qual deputado que está propondo isso aqui? Para a gente ver vários casos de abuso infantil. Aí ele vai pegar um advogado. Sabe o que vai acontecer? Essa gravação aqui, que é um verdadeiro absurdo, uma aberração, e eu falei, só de lembrar da dor de estômago, o advogado vai dizer, olha, é o seguinte, ele estava ameaçado, porque no áudio as pessoas são persuasivas. Fala o que você fez, conta o que você fez. E ele diz, não, eu passei, eu fiz, com a boca. Aí ele fala, tá aí com a menina, eu não fiz nada, com a menina eu não fiz nada. Aí, pum, vem o outro vídeo, que não é na sequência do mesmo vídeo. Aí no outro vídeo ele diz, não, a menina fez em mim. Quantas vezes? Ah, duas vezes. Só que não tem polícia ali, não tem a prova do crime. Sabe o que eu vou dizer? Ele estava persuadido em casa, várias pessoas o ameaçando de morte. Esse depoimento dele aqui, que não vale, não tem valor jurídico, não vai valer nada perante o juízo. E aí ele pode até ser inocentado. Por isso, doutor, Mateus, delegado de Paissandu, e por isso eu vou me preservar em muita coisa do que eu poderia falar. Parabéns, pela primeira vez o encontrei hoje. Está ao lado do investigador Felipe, que era lá de Curitiba, da quarta delegacia. Felipão, bem-vindo à região, você vai amar bastante aqui também, meu amigo e irmão. Doutor Mateus está tentando recolher todos os elementos possíveis desse caso para que isso aqui, não fique impune, para que esse homem não ganhe a liberdade, inocentado. E eu só não vou me dizer mais para não atrapalhar, mas a mãe está aqui no hospital com a criança que está internada. Tenho certeza que à medida que os casos forem, que esse caso for ganhando um pouco mais de celeridade, a gente vai trazendo tudo aqui para você, com as coisas mais encaminhadas, tudo mais certinho, para que a gente possa falar. Tem muita coisa que a gente não pode falar ainda. Tem muita coisa. Uma parabéns, viu, doutor? Acho que o senhor está fazendo o caminho certo. A gente é da imprensa, a gente quer falar, quer dizer para as pessoas, mas entendendo um pouco do processo jurídico, sabe que sem provas, não há como colocar ninguém atrás das grades. E o que o senhor está fazendo é obter provas de um caso passado. Vamos que vamos com...